É um caso único, nunca tinha existido. Não me lembro quando foi que começaram, mas estiveram em uns 8 ou 9 anos e já desapareceram também há um ano. E fizeram bastante, nomeadamente, coisas que já tínhamos pensado em outros tempos, mas não foi possível fazer, que é criar um fundo para conservar, no fundo, com gravações, com pessoas que falam esse português de olivença, porque não tínhamos, tínhamos coisas, mas sistematicamente não tínhamos nada. Então, esse foi, eu acho que isso foi o melhor que fizeram, porque o assunto da dupla nacionalidade pode ser interessante para Portugal, uma maneira de recuperar a olivença, a única maneira seria essa, porque realmente as pessoas, não sei já quantos somos, uns 600 ou não sei quantos somos, podíamos contar com os dedos de uma ou duas mãos aquelas pessoas que sabem falar português, que conhecem, basicamente, a cultura, os pontos principais da cultura portuguesa, por exemplo, sabem o que foi a Maria da Fonte, quem foi pessoa, mas o resto não sabe, vão pedir a documentação à Conservatória do Registro Civil e a Ervas, não sabem falar com eles, não possuem o que lhe dizem. É um assunto, assim, mais testemunhal, não é? Eu acho bem, mas, de tudo o que fez a Associação Língua Adiana, o mais importante foi criar esse fundo sonoro do falar português de olivença. Recuperaram também nomes antigos das ruas, que iam desaparecer, e o ensino da língua portuguesa já tínhamos desde o ano 87, tivemos aqui a ajuda de uma instituição que já não existe, que se chamava ICALP, Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, que agora é o Instituto Camões. E tivemos ajudas de Portugal para esses cursos de português. Eu fui professor de português desde 88, com um professor que vinha de Elvas, porque eu não sabia espanhol, e depois fiquei eu só, até há uns 5 ou 6 anos. Tínhamos aqui na Universidade Popular, e depois a Junta da Estimadura conseguiu verbas da Europa para cursos de português em toda a região, e éramos a região de Espanha com mais alunos de português. Aí tínhamos muito trabalho, porque, por exemplo, eu comecei em Mérida a dar aulas de português quando não existiam aulas de português em Mérida. Tínhamos em Badajoz, aqui em toda a região. E depois essas ajudas desapareceram também, porque com a crise na Europa ficamos sem esse dinheiro. Mas as aulas continuam. Há também aulas nas escolas, com um programa entre os governos de Espanha e Portugal. Vêm professores portugueses aqui da região, do lado português, e há em todos os níveis aulas de português. Claro, é uma maneira de aprender a língua portuguesa normativa. Mas o que é o falar de olivença português? Já está a dizer as últimas palavras, infelizmente. Há sempre ajudas para projetos transfronteiriços, então há jornadas, há muitas atividades que conseguem essas ajudas e dinheiro porque são feitas de um e do outro lado. Então, aqui, por exemplo, temos umas jornadas de fortificações anualmente e há ajudas para dinheiro para isso. Enfim, entre o Badajoz e Elvas há muita atividade entre a olivença, não há tanta, mas, porque, enfim, a olivença também é mais pequena. As minações, mas, especialmente, são encontros, jornadas a todos os níveis. Policiais, eu ainda me lembro disso porque fui professor na Academia da Polícia e eles tinham também atividades com a Polícia Portuguesa. Sim, há bastantes, porque há dinheiro para isso, que vem da Europa, há dinheiro para esses projetos. E também na música, por exemplo, com o projeto de Arte Petra? Sim, eles recuperaram parte do folclore também com o grupo de... o rancho folclórico que temos aqui, que chamamos em espanhol de coros e danças, que também fizeram trabalho de recuperação do folclore de olivença, que é português totalmente e que é importante porque tem influência no folclore da estomadura, por exemplo. E, sim, a CETRE é um bom exemplo disso. Não sei, há bastante atividade. Podia haver mais, mas... Por exemplo, nós estamos eliminados com seis ou sete cidades portuguesas e praticamente não fazemos nada. Houve um estudo que foi publicado na revista de Estúdio Estremenhos sobre as povações das tomaduras geminadas, com geminações com outras partes do mundo, e olivença era um caso único porque a geminação era sempre uma coisa testemunhal. Não havia praticamente atividades. Nós fizemos algumas com Leiria, que foi a primeira geminação com olivença, porque Leiria é uma cidade forte economicamente, mas praticamente com o resto não fazemos nada. Mesmo com Elas, que está aqui ao lado, não conseguimos ter brochuras, folhetos de turismo, um deles aqui. É complicado.